Olá gente, bom dia, tudo bem? Estou eu aqui de novo com um novo tapetinho que eu estou fazendo Um tapetinho pequeno, mas eu quero fazer ele todo colorido E cada cor com a borda preta, né? Olha só, eu já dividi, já risquei em quadradinhos, tá vendo? Já risquei o tapete todo em quadradinhos, olha Cada quadradinho desse vai ser uma cor Eu vou circular, rodear as bordas com linha preta Para ficar mais bem acabadinho, ó, como eu fiz aqui No amarelo já e no cor telha Essa cor é cor telha, né? E aí eu fiz as pontinhas de preto E cada quadradinho desse vai ser uma cor Certo? Olha só, já fiz duas cores E agora eu vou fazer mais um quadradinho com a cor crua Estou usando o fio número 8, tá bom? Eu fiz muitos tapetes número 12 Com o fio número 12, mas esse aqui Eu vou fazer com o fio número 8 Tá? Que não tem necessidade de ele ficar tão fofo assim Certo? Agora eu vou começar a fazer a cor Com a cor crua Um quadradinho com a cor crua Eu estou usando a agulha número 3 Não sei se dá para vocês verem Olha aí Ai, não dá para ver não, né? Dá, ó 3.0 3,0 Agulha número 3, tá bom? Eu posso usar também a 3,5 Ó, essa daqui é a 3,5, tá? Ela também é boa para puxar o fio 8 Como vocês já sabem Porque eu já fiz vídeo sobre essas agulhas E os tipos de fio que elas podem puxar Então, para puxar o fio 8 É muito bom a agulha 3 ou a 3,5 E eu estou aqui trabalhando essa manhã E eu queria mostrar um pouquinho Né? Desse tempo de trabalho para vocês Certo? Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho aí Gente, pode ter algum barulhinho Tá bom? Da rua Porque eu estou fazendo aqui na área Então, tem um barulhinho aqui acolá, né? De cachorro latindo De carro passando De moto passando Mas tudo bem Aqui na área Olha só como é que fica, ó Eu estou fazendo ponto aberto, tá? Então, aqui na área tem muito barulho Mas é bem mais ventilado Então, olha Eu não estou fechando todo o tapete, percebe? Fica um espacinho entre um fio e outro Tanto na lateral quanto na frente Na lateral quanto de frente Olha Tá certo? Então, gente Esses fios que eu estou usando Também são restos De cones Que eu fiz tapete grande E aí sobrou um pouquinho de fio, né? Em cada cone E aí eu venho fazendo Esses tapetes pequenininhos Coloridos Que ficam uma gracinha Um modo também de você Aproveitar, tá? Os fios Que vão sobrando E ao contrário do que muita gente pensa Muita gente fica encantada Quando vê esses tapetes coloridos O pessoal gosta mesmo Porque são mais alegres, né? Tapete de uma cor só É muito legal Pra quem gosta Quem tem aquela cor preferida Eu, por exemplo Sou louca por pink e amarelo Tapete pink é comigo mesmo Mas tapete colorido também Eu gosto muito Porque fica alegre Alegre O ambiente Tá? Então Você está vendo Que eu estou fazendo No ponto aberto Não estou fazendo No ponto fechado Olha só Esse aqui é só um quadradinho Que eu estou fazendo Na cor crua Essa cor aqui Não é branco não Viu, gente? Parece branco Mas o nome dessa cor aqui É crua Tem o branco Vou botar o prestio na borda Porque cada cor é rodeado Pela cor preta, né? Então a última linha É sempre o preto Vou começar aqui A segunda fileira Eu sempre dobro Eu sempre dobro Porque facilita bastante Na hora de passar o fio É bem rapidinho Se você dobrar É bem rapidinho Pronto Gosto muito, gente De fazer o tapete amarradinho É muito legal E agradeço você Se você está me assistindo Se você está vendo O andamento Desse tapete amarradinho Tá bom? Muito obrigado É muito legal, gente A gente tirar um tempinho Assim pra, né? Fazer tapete Eu faço muita coisa Eu também costuro Eu estudo Mas eu tiro um tempinho Pra fazer o tapete Sempre que eu posso, né? Dou uma adiantadinha E vou fazendo E hoje é uma das manhãs Que eu tirei Pra fazer o meu tapetinho Gente E agradeço a você, né? Quis mostrar aqui pra vocês Passar uma manhã com vocês Agradeço se você está me assistindo Compartilhar um pouquinho Do meu dia Do meu trabalho Da minha vida Com vocês Estou terminando a segunda carreira Já Gente Eu queria aproveitar também Já que eu estou aqui Pra contar pra vocês Algo que aconteceu comigo Na semana passada Acho que foi na semana Retrasada já Faz um tempinho Uns dias Porque Eu não sei quantas irmãs Tem aqui Que gostam de ir pra oração Vocês gostam de ir pra oração? Eu gosto muito Quantos concordam Que os trabalhos de oração Da Assembleia de Deus São uma bênção? Né? Especialmente as orações da manhã O círculo de oração Eu gosto muito, gente E eu gosto muito de ir As orações aqui Da minha igreja São os dias de terça E dias de quinta-feira Né? E eu gosto muito de ir Pra as orações de terça-feira E de quinta-feira Então Há pouco tempo Eu fui pra oração De terça-feira Tomar aqui meu cafezinho Né? Porque Houve um dia Irmãozinho Que eu Acordei Assim Na terça-feira No meu cafezinho Né, gente? Terça-feira da semana passada Semana retrasada Eu acordei Assim Meio triste Sabe? É uma coisa que eu vou compartilhar com vocês Porque Deus é muito bom com a gente Né? Então Nesse dia que eu ia pra consagração Eu acordei muito triste Porque eu andei ouvindo uma pessoa que me disse Palavras negativas E Engraçado, né? O ser humano Ele tem mais facilidade De absorver aquilo Que é ruim Né? Não aquilo que é bom Então Assim É Eu 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 ouvi Essa pessoa E o que ela me disse Olha só como tá ficando bonita Jantei o trabalho já, né? Vocês tão vendo Quase terminei Pulei um pouquinho aqui Pra não ficar muito longo o vídeo Mas, gente Continuando A gente tem mais facilidade de ouvir Coisas ruins Né? E por causa disso Eu amanheci aquele dia Muito triste Muito triste Eu Eu cheguei a dizer assim Pra o Senhor Senhor O que que eu tô fazendo, né? Indo pra igreja Te buscando Né? É As coisas continuam Como elas estão Nada muda Eu oro Eu peço Eu choro E eu tenho a impressão, Senhor Que tudo tá no mesmo lugar Né? E eu tô muito triste Muito triste E, Senhor É Eu acho que eu não vou pra igreja, não Eu vou pra oração, não Não vai acontecer nada Vai ficar tudo do mesmo jeito E Eu cheguei a pensar também, irmãos Assim Quer saber de uma coisa? Eu acho que Deus não me vê Eu acho que Deus não me vê E E também acho que Ele não me quer mais Devido às coisas que eu fiz Eu já fiz muita coisa que desagradou ao Senhor E eu pensei assim Cheguei a pensar assim, gente No cúmulo da minha negatividade Eu cheguei a pensar E falta de fé Eu cheguei a pensar Quer saber? Eu acho que Deus não me vê mais Eu acho que Deus nem me quer mais Eu acho que Deus nem me perdoou Né? Eu pensei assim Eu acho que Deus nem me perdoou Eu acho que Deus nem me quer mais Mas Eu fiquei ali deitada na cama Sem querer ir pra oração Né? Sem querer ir pra oração E De repente eu me lembrei Eu me lembrei Do apóstolo Pedro Quando ele falou assim Senhor Senhor Só tu tem as palavras de vida eterna A quem nós iremos? Né? Eu pensei Poxa Se a minha vida está assim Se eu estou assim O que eu vou fazer Se eu não for a Jesus? Eu vou a quem? Então eu pensei assim Apesar do horário adiantado De eu já estar bastante atrasada Eu pensei Não, quer saber? Eu vou Aí levantei na cama De um pulo De uma saia Uma blusa Arrumei o cabelo rapidinho Peguei minha bíblia E corri pra igreja Cheguei já atrasada Gente Cheguei Na hora da palavra Depois da palavra Né? As irmãs estavam quase Se ajoelhando pra orar Então eu cumprimentei as irmãs Com a paz do Senhor E me ajoelhei pra orar com elas E ali A irmã pediu pra eu orar também Levantar minha voz em oração Eu orei Senti de Deus De orar Pelaquelas mulheres Suas famílias As mulheres que foram abandonadas Pelos seus maridos Que se viam nos seus lares Naquela manhã Sem providência Sem ter pão pros seus filhos Né? E sem saber o que fazer Pelas crianças Que não tem culpa de nada Pelas famílias Que o inimigo tem destroçado Porque eu já passei por isso, gente Já me vi sozinha Com filhos Sem ter o que fazer E eu oro Né? Por essas pessoas Que já estão passando Pelo que eu já passei E ali Terminei minha oração Levantei E a irmã Fez as considerações finais Pra terminar a oração E nós oramos E nos cumprimentamos Com a paz do Senhor E no fim Da oração Quando nós estávamos Quase indo embora A irmã Fernanda A irmã Fernanda A irmã moreninha Baixinha Da igreja É uma bênção A irmã Fernanda Ela Toda Tímida Assim, sabe? Toda temerosa Chegou pra mim E disse Irmã Angela O Senhor Tá mandando eu te dizer Quando ela disse Isso eu já comecei A chorar Ela disse Irmã Angela O Senhor Manda eu te dizer Ele mandou eu te entregar Eu não sei O que tu tá passando Mas o Senhor Manda eu te entregar Tomar um cafezinho Né gente? Olha aqui Aleluia Jesus Então Ela disse O Senhor Manda eu te entregar Ai irmã Aquele hino assim Aquele hino assim Que disse Que o Senhor Cuida de ti Né? O Senhor Cuida de ti Irmã Ouvai de seus nomes Do Senhor E Ela disse O Senhor Tá cuidando de ti Ela falou tudo Que eu tava pensando De manhã Antes de sair de casa O Senhor Cuida de ti Ele está contigo Ele não te abandonou E ali irmãs Mais linha né Mais linha preta aqui Tá faltando Olha só o tamanho Que eu corto Então E ela me disse Irmã Deus não te abandonou Ele tá contigo E ele mandou eu te entregar Aquele hino Que diz assim Que vocês já devem ter ouvido Que diz assim Eu não sei cantar Irmãs Eu não sei cantar Mas ele diz assim Eu gosto muito dele Ele diz Eu cuido de ti Eu cuido de ti Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas no relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu oro pra ti E espero em ti Quando você sente medo Ao seu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu tenho o tempo certo Pra vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Aleluia Jesus Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Do amanhã Então recebe O abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Aleluia Jesus Quando a irmã Ela falou pra mim aquilo E ela me abraçou Foi como se eu estivesse recebendo Um abraço de Deus E eu percebi Que o Senhor nunca me deixou sozinha O Senhor nunca me deixou sozinha Irmãos Ele nunca nos deixa sozinhos Louvado seja o nome do Senhor Acabei aqui Acabei essa partezinha preta Que vai ser a borda das outras cores E o Senhor E o Senhor é maravilhoso Irmãos Deus Ele é maravilhoso Ele é bom Pra nós Ele nunca nos abandona Não nos deixa Ele está cuidando de nós Amém Aleluia Jesus Eu vou até ler Uma palavra aqui Pra vocês Né Pra compartilhar com vocês Essa bênção Porque Deus é bom E Ele não nos deixa só Deus faz maravilha Nas orações Eu vou ler Só um versículozinho Do Salmo 84 Ó Salmo 84 Versículo 12 Senhor dos exércitos Bem-aventurado O homem Quem te põe A sua confiança E eu vou Riscar aqui Porque Sempre irmãos Eu tenho esse negócio Né Eu Essa Bíblia minha aqui Ela é nova Mas eu tenho outra Com os versículos E a maioria Todo riscado Porque Quando tem um versículo Assim né É um capítulo mesmo Uma passagem toda Que me toca Eu vou lá E pinto né Porque Essa é a forma Que eu tenho de encontrar De memorizar É a minha maneira De memorizar Então tá aqui Senhor dos exércitos Bem-aventurado O homem Que põe em ti A sua confiança E eu Tenho aprendido Irmãos O Senhor tem me ensinado A A confiar nele Mesmo nos momentos Mais difíceis Quando o inimigo Nos diz que Tudo tá perdido Mas não tem nada perdido O Senhor tá cuidando de nós Não é? Então Muito obrigado Por ter passado Um pouquinho da manhã De vocês comigo Tá? Esse é o meu trabalho Muito obrigado Fiquem com Deus Deus abençoe Irmãos Deus abençoe Irmãs Amém? Tchau 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 Obrigado.